Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Vou integrity no meu castelo Ferro e matéfo É muito espero que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Toda maldade aqui passou E a tristeza foi comigo Luz quando o céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se apostou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segui vibrando e me fez culpar Para vencer, me levantar E assim vencer Os munhos setrados Os olhos fechados Se eu levantar a mão pro-porte Píquo vem comigo Quero comuns de pesação Desata o pesa Barran Desata o pesa Yan Desata o pesa Campo Desata o pesa Campo Desanam-dã, desanam-dã Desanam-dã, desanam-dã 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 Sudei, se chine, pensar bom a pique E não a tampilha, corda leste e quimê O som nos repique, verso que amplifique Bacada, rocinha, chequei, moçambique 取ra os anos, e de verdade Quím glau, vai pica Deurino abstractos Desanam-dã Desanam-dã zo Desanam-dã Doente Hum Desanam-dã Doente Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Nessa vida onde eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Te expiro chamando a atenção Te deixo sem nação Te posso deligrar Faço um jogo pra não focar Tem que ouvir pra te mexer senha Mas se você perde a direção Fica sem reação Quando ninguém vai passar Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro Não sou daquelas que vivenciam no muro Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro Esse brilho é meu e ninguém latirá Não sou daquelas que vivenciam no muro